Parnaíba vem se tornando referência em tratamento do câncer na região norte do estado. Para garantir mais qualidade no atendimento e qualificação de mais profissionais da saúde, o curso de especialização em Oncologia Multiprofissional está sendo ofertado como oportunidade no mercado. O atendimento de alta complexidade em Oncologia é um importante avanço em saúde no norte do Piauí, contribuindo com referenciais de qualidade, o Hospital Imaternidade Marques Bastos, em parceria com o Centro Universitário Santo Agostinho, estão com inscrições abertas para a especialização Lato Senso em Oncologia Multiprofissional. As inscrições seguem até o dia 20 de agosto através do site do Hospital Imaternidade Marques Bastos. O início das aulas está previsto para o dia 27 de agosto. Nós estamos ofertando esse curso de especialização em Oncologia Multiprofissional justamente por ter identificado a necessidade, não somente de Parnaíba, mas também dos outros municípios, da planície litorânea, dos cocais, de terem esses profissionais que têm essa habilitação em Oncologia. Uma vez que, mesmo que o paciente realize o tratamento aqui no nosso hospital, que nós temos o serviço da Unacom, é necessário que, após o tratamento, esses pacientes também sejam acompanhados por uma equipe multiprofissional. Então, pensando nisso, o Hospital Imaternidade Marques Bastos, em parceria com o Centro Universitário Santo Agostinho, lançaram essa especialização justamente para atender esse público. O nosso foco são os profissionais que atuam nos municípios da região de Parnaíba. É importante destacar que não são exclusivamente os profissionais que estão atuando, mas nós temos o foco principal nesses profissionais, justamente para atender essa necessidade de profissionais que têm essa habilitação em Oncologia. Não apenas da área de medicina e enfermagem, mas nutrição, educação física, psicologia, farmácia, dentre outros profissionais da área da saúde. A Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, Unacom de Parnaíba, que fica no Hospital Imaternidade Marques Bastos, é referência em atendimento. Mas há necessidade de que outras cidades também dispõem de profissionais mais qualificados em Oncologia para acompanharem esses pacientes e contribuir na qualidade de vida. A necessidade de ter a Oncologia aqui é justamente para que seja mais próximo desse paciente para o tratamento. O tratamento mais próximo, a aderência ao tratamento é maior. A gente sabe que o perfil de paciente oncológico é aquele paciente mais fragilizado, que tem alterações por conta do tratamento. Então, isso está mais próximo, percebemos que os pacientes conseguem participar mais ativamente do tratamento e fazer de modo mais regular. A necessidade de ter um curso de especialização aqui é justamente de capacitar esses profissionais para que cada vez mais tenham profissionais com aptidão a tratar esses pacientes oncológicos, que saibam manejar de modo adequado ele, certo? E consigam, mesmo que não seja diretamente com uso de quimioterapia, administração direta, mas que eles consigam manejar nas cidades daqui da Planície Litora e Nicocais de um modo mais adequado, que ele consiga lidar com esse perfil de paciente. O curso terá duração de 12 meses, são 360 horas-aulas, de forma híbrida. A prática será desenvolvida na Unacom, do Hospital Marques Basto. O curso é destinado a profissionais do setor de saúde. Esse curso é interessante porque ele abrange principalmente as áreas direcionadas à parte de saúde. Então, fisioterapeuta, enfermeiro, médicos, psicólogos, assistentes sociais, dentistas, educadores físicos, todos esses profissionais são profissionais que diretamente estão associados à parte de assistência em saúde que eles podem fazer esse curso de pós-graduação. E é interessante porque é uma capacitação a mais, é uma característica a mais que esse profissional acaba adquirindo. A nossa inscrição você pode realizar através do site, entra no site do Hospital e Maternidade Marques Basto. Na página inicial vai ter um banner do nosso curso. Lá você dá um clique, você preenche o formulário, anexa os documentos e em breve você receberá um e-mail de confirmação da sua inscrição. É importante a gente destacar que o nosso curso está sendo ofertado por um valor muito baixo quando comparado ao do mercado. Por que? O nosso foco não é um retorno financeiro, mas sim capacitar os profissionais para gerar um melhor funcionamento do serviço de saúde e consequentemente impactar diretamente na qualidade de vida do paciente. Então o valor é apenas R$ 200,00 a mensalidade, sendo que nós não estamos cobrando nem taxa de inscrição, nem taxa de matrícula, justamente para facilitar esse acesso dos profissionais ao nosso curso. O Hospital e Maternidade Marques Basto, único da região norte do estado, em atendimento de alta complexidade, traz essa oportunidade com perspectivas de promover mais qualidade em saúde para a região.